Uma pessoa ficou ferida em um acidente na BR-474, outra BR, outro acidente no Maio Amarelo, né? Isso foi em Aimorés. Olha lá, Lamonia, como é que fica o carro. O carro capotou dentro de uma navalha. É, ele passou navalha e capotou, né? É, dentro de uma valha com água no pasto de uma propriedade particular. A vítima é o padre Cláudio José de Moraes, da paróquia do bairro Igreginha, na cidade de Aimorés. Mas, após a retirada da vítima do veículo, o parco foi transportado para o hospital do município. Após o acidente, o padre Cláudio já divulgou um vídeo tranquilizando a população. Tem um vídeo, hein, Jairão? Põe o padre pra falar aí, que tá tudo bem com ele, ó. Como vocês podem ver, eu estou bem. Duas fraturas que eu tive na coluna, mas isso se resolve com o tempo. Obrigado pelas orações de vocês, pelo carinho, pela atenção. Continue rezando por mim, que eu acredito que segunda ou terça eu terei alta. Fique com Deus. Beijão no coração do senhor também, padre. Tá tudo bem, foi só um susto, né? É, a pessoa fica bem surrupiada depois que sofre o acidente. Fica assustado. Fica assustado. Mas tá tudo bem com ele, né? Tranquilizando aí os paroquianos, né? Assim que diz, né? É.